Ô Saulo, outra pergunta aqui do King Naldo Acordar com frequência às 3 da manhã, olhar no relógio sempre ser às 3 horas da manhã Tem algum significado? É o demônio, cadê? É o Tonhão É Tonhão Aí você vai ser a Queen Naldo É só o começo, não, não, é assim Tem significado, não vou falar sério, tem significado, é o seguinte Esta hora, inclusive eu falo disso há muito tempo As pessoas que acompanham a Twin Peck, que se falam disso e tal Há mais ou menos, após as 3 horas da manhã Há uma limpeza imensa no sistema energético Imensa, imensa Por quê? Como eu até falei disso hoje aqui As pessoas estão fora do corpo Os espíritos vêm das dimensões superiores pra cá Em caravanas, naquele fuso, naquela região Pra fazer um trabalho de Pegando as pessoas fora do corpo Então, esta hora, tá cheio de espíritos da região E muitas vezes eles entram na sua casa Pra limpar você, limpar a energia, limpar o espírito E às vezes até tem um contato E nessa hora você acaba despertando, que é o começo do processo É mais ou menos que marcado Por isso que tem filmes que falam dessa hora E não são por acaso, a coisa acontece Então, por isso que você sente a sensação espiritual da coisa Você acorda nessa hora, não é que eu devo Pelo contrário, são espíritos positivos no processo Há coisa acontecendo no astral E você começa a perceber a intensidade espiritual nessa hora E não é, pelo contrário, tem a ver com coisas positivas Eu nunca acordo às 3 da manhã Porque geralmente já estou acordado Você nem dormiu ainda Não dormiu ainda Então não tem como isso acontecer Aí fica difícil mesmo Eu sou os dois Eu adoro a madrugada, cara Eu sei, às vezes a gente sempre manda mensagem de madrugada Eu te mando mensagem É na madrugada também É, foi verdade E aí como é que está você? Eu estou bem, amor E você? Ô Sal, é engraçado Porque eu tenho um negócio, cara Que assim, desde moleque Eu nunca fui dormir cedo Nunca, nunca, nunca Somos dois Somos nós As árvores Mas assim, pouquíssimas vezes que eu dormi cedo, cara No outro dia aconteceu alguma desgraça, cara Tá ligado? Tipo, não no outro dia Eu não tenho esse trauma, não Eu vou dar um exemplo Teve duas vezes específicas Esse putz, eu vou dormir cedo Não, não, não Teve duas vezes específicas Que eu lembro que foi no ano de 2000 e... Ah, nem lembro 2015, não lembro É... 2016 Não lembro, cara, mesmo Acho que é até antes Uma vez foi com o Eduardo Campos Eu dormi cedo naquele dia Ele deu entrevista no Jornal Nacional Foi do voo que caiu? Foi Ele deu entrevista no Jornal Nacional Quer dizer No outro dia Bateu as botas Tem que entregar você pra polícia, velho Se você dormiu cedo Já descobrimos, velho E o outro foi pior ainda Que foi da Chapecoense Putz Eu geralmente tava acordado no horário Começaram a falar sobre isso Quer dizer É ter que avisar as companhias aéreas sobre isso É, então O meu problema é aéreos, cara Se você pegar a vôlia Eu te liga Você tá dormindo? Vai dormir hoje Tô indo voar agora Eu já saí pra que um dia eu vou ligar Antes de voar Felipe, por favor Então, eu acho que quando eu desligo Desliga também os radares Alguma coisa tipo Eu acho que é só projeção astral Portas, ok, flats Ligou pro Felipe Liguei, pronto Vamos lá Mantenha esse porra acordado É meio que isso Mas então Aí eu peguei e fiquei assim Porra Se eu dormir cedo vai dar merda Não, mentira Não dormindo Já até tem Já dormi cedo em outras oportunidades Assim Umas duas vezes no máximo Desde a Chapecoense até aqui Que eu dormi menos na meia noite Tô louco, velho Juro E não aconteceu nada Mas aí eu também tava Mas pode ser também Aí pode ser ou não Uma questão de você dormir cedo, cara Vamos conversar sobre isso É sério, né Você pode ter uma intuição Sem saber, velho Como assim? Você Como assim? Você Apesar de estar aí com o Felipe Você não é só o Felipe aí Físico aí, né Você também é espírito E tem uma sensibilidade alta A coincidência pode estar ligada A uma hipersensibilidade De algo que está pra acontecer Sem que você perceba E você culpa você Pelo que acontece Mas na verdade é o contrário Você não é culpado Você só está percebendo Alguma movimentação astral Sabe lá como? Não que dá pra saber Aí você vai dormir Até porque talvez Você possa de alguma forma Ou vibrar Ou estar positivo Ou se desconectar Apagar a consciência Pelaquilo que você percebeu Você percebeu uma iminente tragédia Sente-se mal Vai dormir Cara, que interessante isso É engraçado, né Então Você pode ter hipersensibilidade Não é que você faz a tragédia Você percebe o que vai acontecer Não Não, interessante Interessante É que assim Eu tratava como coincidência Eu nunca me culpei Tipo do tipo Ai Ai meu Deus Se eu tivesse acordado O avião da Chapecoense Não tinha caído, sabe Eu não pensei isso Você pode sentir a coisa Você pode sentir E pode ter acontecido Mais vezes E você não percebeu Pode ser, pode ser Porque assim Esses casos Eu estou falando com uma repercussão Que foi A nível nacional Até internacional Agora pode ser Pode ser interessante Eu nunca tinha pensado Por esse ponto Ou por esse lado Eu vou até depois Tentar dar uma Pensada melhor sobre isso Legal Teve uma pergunta aqui Sobre o Uber Aqui ó Saulo Enquanto você está procurando Felipe Não sei se tem muito a ver Igual o Felipe falou É mais questão de leigo mesmo Tem muita gente Que fala que sonha Também acontece É Mais ou menos nesse sentido Sentido É parte do processo Da capacidade espiritual De fazer a leitura Das situações De percepção energética Nós somos espíritos Nós Quantas vezes Você pensa na pessoa A pessoa te liga Quantas vezes Isso aconteceu com você Nossa É isso Nós estamos conectados Nós não estamos conectados Só pelo vírus não Nós sentimos uns aos outros E quanto mais você conhece alguém E as vezes As coisas Quanta gente sonharam com as torres gemas Quanta gente sonharam com o tsunami Que teve na Indonésia Que teve no Japão Em 2011 Né Nós em 2004 Quantas vezes nós percebemos situações Não sabemos o que for Você vai Fica abalado Você está sentindo uma coisa estranha Não sabe o que é Alguém vai desencarnar Alguém vai Sofre um acidente Isso faz parte da gente Ô Saulo Isso que você falou Por exemplo O negócio Antes eu leio uma pergunta aqui Do Rafael Barros Por exemplo Acontece um problema lá Igual o tsunami Aconteceu o tsunami Isso abala também De uma forma Considerável O mundo astral Cara Totalmente Mas pelo tanto de desencarnes Porque foi um desencarnes Meio coletivo Também Também Dezão de 50 mil mortes E outra coisa É um sistema planetário O terremoto Que teve na Indonésia De 59 e pouco Ele parece que mudou O eixo da Terra Em zeros Não sei o que É um impacto No planeta inteiro Treme Isso aí só não sente Mas ele dá um impacto No planeta Aqui Tanto físico Como energético Em toda a vida O planeta também Tem um sistema energético Fora isso Naquele momento Uma iminente Se nós somos seres espirituais Com capacidade mínima De leitura futura Mesmo no corpo 250 mil pessoas Iriam desencarnar ali Como não sentir As pessoas mais simpatas Ou que estavam naquele momento Mais propícias Mais abertas Muita gente Tem muita gente que percebeu A pandemia Antes de ela chegar Muita gente Eu ouço falar Os papos desses De pessoas que percebeu Muita gente É engraçado que assim Muita gente percebeu Poucos falaram E agora Muita gente Já fala sobre outra É Até porque a gente tem medo A gente tem medo Até porque Falar sobre outra Agora realmente É uma possibilidade grande Da coisa De ter uma outra onda Espero que a vacina segure Mas a coisa parece Já está acontecendo Em alguns lugares Mas parece Mais fraco também Mas as pessoas Também tem um pouco De medo De falar das suas sensações De serem ridicularizadas Ou não acertar E parecerem Mas acabam guardando E como você lida com isso? Porque eu aposto Que muita gente Meio que fala Que ou você está mentindo Ou que você Te chama de louco Ou alguma coisa do tipo Como você lida com isso? Pessoalmente Eu estou tranquilo Quanto a isso Assim Não por causa De uma prepotência De eu sei que eu estou Não Velho Você está lá Você vê Você tem experiências As pessoas Têm um jeitinho delas E elas têm direito Dentro do princípio De como elas vivem De pensarem dessa forma Expor Vocês mesmo Se expõem hoje aqui Na internet Ah, existem consequências Às vezes Nós pegamos pessoas Com visões Totalmente diferentes E que elas têm Um impacto sobre isso Eu lido tranquilo Assim Eu acho que Faz parte Eu coloco a possibilidade Na ação Que as pessoas Têm direito A ser como são Inclusive Descordar Inclusive Muitas vezes Fazer uma ação Porque você pensa A pessoa tem direito A tratar você mal? Tem Ela não deveria Inclusive Às vezes Dependendo do tipo de ação É até Na nossa legislação Crime Mas eu costumo pensar Travar a vaidade Mostrar a superioridade Ou vou estar Me igualando Ou também Vou estar tão desequilibrado Quanto Tentando diminui-la Publicamente Como provavelmente Ela fez no comentário Eu relevo Normalmente Não respondo Não vejo Não vi Não dou gás Não falo Ninguém viu Só ficou ali Morto Naquele lugar Não dou atenção Normalmente Essas pessoas Também querem atenção Saulo Sou motorista De aplicativo E queria saber Como agir Com as energias Que me deparo Dia a dia No meu carro Eu posso levar Um encosto Para casa? Pode Claro que sim Você não está andando Com os caras É como é que você fala Você está aqui Fazendo o vídeo Acabei de falar Você pode ter um comentário Maldoso Pode Tem como você fazer Não tem o que fazer Aliás Você não recebe De vez em que um comentário Mais educado Nossa Vira e mexe Então É o princípio Normal da coisa Se você é policial Eu fui músico Ia tocar Lá no meio Do trio elétrico No lugar Normal A gente dançando Sexo Não sei o que Cachaça E tal Muitas vezes Arrolava a briga Durante o show Aquilo Faz parte do processo Faz parte A energia que eu estou ali Normal Se você faz uma coisa Você assume O que eu fazia E aí sim Eram algumas ações De tentativa De alívio Mas não total Nunca vai ser total Se você bota pessoas Dentro da sua casa Dentro do seu carro Se você namora com a pessoa Você se envolve com ela Ainda que na proporção Da proximidade mínima Que é o caso De um passageiro Entrar no seu carro E andar com você Você pode Terminando a corrida Você comece as suas energias Colocar algumas coisas Positivas dentro do seu carro Como alguns cristalzinhos Fazer com que a pessoa Entre no seu carro Sinta um cheiro gostoso Realmente legal Onde transmita Pelo mínimo de sensação Você diminui o impacto Sobre a ação Você diminui Mas não totalmente Uma vez No fogo Perto da fogueira Você vai se esquentar Não tem jeito Não tem como É possível É possível aliviar Mas se você está fazendo Se você está entrando na água Você se molhou já Não tem jeito E outra É aquela coisa Querendo ou não É a mesma coisa Do Vamos lá Ser bem Claro É a mesma coisa do sexo Você troca fluidos Pode pegar uma doencinha Você tem contato Com qualquer pessoa Você troca energia É verdade Você tem a troca de energia Exato Exato Não só energia Fluidos Outra coisa É um envolvimento incrível Se as pessoas soubeijar Talvez se você soubesse A quantidade de energia Que troca num beijo A gente gosta Porque tal Não sei o que Mas aí A boca é um dos maiores Processos de troca energética Que tem Não só o sexo A boca É incrível Se a gente soubesse disso A gente pensaria muito bem Como a gente não tem sensibilidade A gente acaba se envolvendo Sem pensar Toda vez nós somos As pessoas que estão muito bem Ô Saulo Diego Macari perguntou Como forçar uma projeção consciente É O termo forçar é um pouco ruim Mas induzir também É quase parecido Você na verdade Você vai tentar Ficar consciente Veja Você não vai tentar Sair do corpo Sair do corpo Você já sai Você vai tentar Mais ou menos Controlar o processo E ficar acordado Durante ele Ou Também Ou Estar lá fora Desperto Existem várias coisas Que você pode fazer Sobre isso Mecanicamente Você tem as técnicas Onde você trabalha As energias Que nós temos Da aura Você tenta sentir Elas E cuidar diariamente Também ficar ligado Nas questões Da lucidez Que é importante Aí vem questões Conscienciais Que incluem também A lucidez Existe o comportamento Ética Questões morais Quanto melhor você estiver Internamente Mais fácil será O processo Emocionalmente Mais fácil será O processo Projetivo Então Deitar na posição Certa Deitar sozinho Porque tem pessoas Perto da gente Que tem um processo Que a gente chama De acoplamento Áurico Uma aura Cola em você E ela cria Uma repercussão Uma reação Mais perto Ao vim da sua aura Ainda que seja Positiva Cria uma Magnetina Dificilmente Essa pessoa Vai induzir você A projeção A não ser Que seja um Projeto astral E mexa bastante As energias Ele vai aumentar O seu processo Mas normalmente Ele vai dificultar Mais a sua aura Que você tem que limpar E teria que limpar O da outra pessoa Então tem várias coisinhas Alimentar-se bem Não comer em horas próximas E sair do corpo O quarto mais escuro Na hora que você for fazer A técnica do mim Na posição de decúmulo Dorsal Levar a sério A boa sintonia Com os mentores Sentir o mundo espiritual ali Aí vem Exceções físicas Temperatura do ambiente É bom estar Com a ar condicionada Entre 23 e 22 graus Sem vento direcional em você Pra você não sentir frio Não usá-la em sol Não que o lençol Vai travar você Em alguns aspectos Não vai Mas ele pode ter Tem várias coisinhas Que pode causar Um processo psicológico Que você exercica Normalmente Eu durmo de cobertor Normal e saio do corpo também Mas tem vários fatores Que facilitam O processo da movimentação energética E vai fazendo Com que você melhore Observe a quantidade De seriedade Principalmente o foco É a minha liberdade E principalmente Isso está envolto Na minha Compação No meu comportamento Que é a capacidade De tentar ajudar Quando eu saio do corpo Eu estou lá Estou lúcido Se eu estou lúcido E tem tanta necessidade Por que não? Eu estou lúcido